Ele tá, cara, preparado, esperando um lar, tá só esperando você chegar lá e eu acho que ele retribui, né? Eu sempre gostei muito de animais, mas como eu tenho uma vida meio... Eu não tenho os horários certos e tal, eu nunca, desde que eu fui morar sozinho, eu nunca tive um bichinho, né? Minha esposa sempre teve essa vontade, aí ela trouxe uma cachorrinha pra cá que acabou gerando vários outros animais. A primeira que veio é a Jujuba, que é uma Yorkshire, e aí em seguida eu trouxe uma gatinha que eu encontrei num estúdio que eu tava gravando. O nome dela é Tina, em homenagem a Tina Fey. Ela era muito pequenininha, então eu não consigo nem dizer exatamente qual era a idade dela. E ela tava sempre rondando ali no estúdio na parte, na hora do almoço, esperando sobrar um franguinho, alguma coisa assim. Eu optei por trazer ela pra casa, eu acho que em boa parte porque eu não resisti. Ela era muito bonitinha, dava muito a dar uma gatinha tão pequena num espaço tão grande no estúdio todo ali, né? Toda pretinha, né? É um charme de gatinha. E eu acho que foi super harmonioso, assim, né? Até porque gato, é muito fácil você lidar com o gato. O gato, ele respeita o seu espaço, ele é super na dele. E você aprende muito também com a relação com o gato. Porque o cachorro, ele é muito demonstrativo, né? Aí, assim, a alegria da cachorrinha era sempre muito evidente. E a da gata já era um pouco mais... você tem que se ligar qual é o tempo do gato, né? E eu acho que muito disso pode ser aplicado pra nossa vida, né? Quando você tenta se entender como a criatura de outra espécie, que não fala a sua língua e consegue se entender com ela, eu acho que isso faz com que você aprenda a entender, lhe dar melhor com seus colegas seres humanos, que às vezes estão falando uma coisa, mas na verdade estão querendo dizer outra coisa. Te ensinam a ter uma sensibilidade e a observar melhor, né? Quem quer ter um animal, a melhor coisa é você procurar diretamente a instituição. Ele tá, cara, preparado, esperando um lar. Tá só esperando você chegar lá e eu acho que ele retribui, né? Ele retribui o carinho que você dá pra ele. Fico feliz da vida de ter uma casinha, de ter um lar. É muito bacana ver que ela também fez dessa casa a casa dela. E eu acho que, cara, a casa só é uma casa quando tem um bichinho de estimação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí